Minha rapaziada, MC Alimãozinho se apresentando ao Buscanove, hein? Minha família passou por sofrimento Agora eu digo, sou o top do momento E logo mais o meu punk está bombando Toda a casada o país está representando E todos os países a gente chega com kit É eco, zó, play, no pé, no puma, disque E um vulgar e no curso para dar destaque Fala pra mim que meu gesto está de verdade Agora é música nova, hein? Se liga aí, ó O clima aqui tá bom, o clima tá gostosinho O clima aqui tá bom, o clima tá gostosinho É novinha com a pepeca pulando em cima de mim É novinha com a pepeca pulando em cima de mim Sabe, rapaziada, música nova falou, hein?